Eu acho que vou tomar um banho também. Próximo 17 reais que entrar, eu vou comprar o Medivh, já estou falando, já estou mandando bala. Próximo 17 reais que entrar. Esse do bruxa do tapetinho do Rafa, o Zulok, ah eu não gostei desse Zulok não, o Zulok que não bufa, você vai bufar mais um, eu não quero mais um, eu quero mais dois, mais dois, mais três, mais três, eu quero bufar o caralho todo, entendeu? Quero usar um, quero bufar tudo, quero bufar tudo. Vamos lá né, Mage versus Mage, versus Mage, versus Mage, versus Mage, o dele é Dragon, ok. Nutellect Arcane. Porvinho, ok. Vamos ver. Passo o que, Adam? Não entendi. Será que valeria a pena colocar uma luna, moeda e colocar a imagem espelhada para comprar a carta? Eu queria um astromante. Queria um astromante. Aqui já compra a carta né, eu já fico tipo no máximo quase. Isso enche o campo né. Seria interessante, talvez. Para jogar o gigante no próximo turno aí. Custando cinco. Cai fora. Aí eu dei um pouco molinho então. Vamos lá, Danto, vamos lá, Danto. É nóis. Vai dar bom. Vamos lá, Danto. Vai dar bom. Demorou, Danto. Demorou, Danto. Demorou, Danto. Vamos lá. Próximo turno eu deixo um dos gigantes. O quê? Livro dos Espectra. Ó o ciclone de mana aí. Ó o ciclone de mana aí. Ó o ciclone de mana aí. Toma. Posso dizer que ele quer uma carta né. Seria delicioso. Mais falhada. O futuro é nosso. Contemplai as ferramentas da criação. Carcaira, Tenta que estará se esgotando para mim. Quê a carta? vai mesmo Dante beleza, tirou um gigante, vai mudar absolutamente nada, obrigado mediii uma grande coisa, vou tirar isso aqui segunda coisa, me dá uma carta eu preciso jogar essa plencha de feiticeiro na verdade Radigar Lug vou fazer assim retornar o nada retornar o nada blue tamo bem live tá travando só aí velho, aqui não deu nenhuma não, tá com perda de quadro caraca, ele tá com perda de quadro não, mas já parou tá com zero perda de quadro durante um tempo deu perda 3 minutos atrás tá dropando frame bizarro não vai fazer super frame não تم bizarro 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 né o Eu já lhe rotei você, morra, eu te posso repetir, homem. Ah, eu não me sinto. Eu sou o que você quer. Eu sou a Kani. A Kani ainda não chegou. Cheguei, mãe. Me despedi. Conexão tá de boa. Ah, esqueci de comprar o Medivh. Valeu pelo presente, viu, Dante? Acho que vou comprar o Medivh pra mim também, comemoração. Leve 60 de mágico vezes. Boa, boa. Boa, só vai. Só vai, só vai, só vai. Rotelino. Cara, eu nem manjo o Mulligan dessa, dessa, dessa parada. Só tô jogando ele. Acho que na verdade você quer ficar com o Gigante na mão, né? Caiu, 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 caiu. Tô com ódio. Isso aqui me deixou jogar um turno antes, o Gigante da Montanha. Ele vai estar com 4 de custo, eu vou estar com 3 de mana. Aí eu consigo fazer, né? Seria 2, eu consigo jogar ele no turno 3. Só que a pegaria que joga eu não entendi isso. Não, ele tá com 5 de custo. 9 aqui. Próximo turno eu consigo jogar um Gigante. Mas eu não tenho chamado com o Jurador. Ou seja, meio que não... não fede nem cheira. O Amor e o Miraster Luna não me ajuda. Vamos continuar. Menos ódio, mais Miss Play. Tô variando a conexão, velho. Tô estranho. Se eu tivesse esse clone de mana ia ser bom. Tô ligado. Vamos jogar esse Gigante por enquanto. Deixa eu ver o que ele faz. Já que eu não consigo gerar valor na mesa, né? É um deck mais agro, correto? Deixa eu ver o que ele faz. Estou pensando... Por outro lado é interessante eu poder deixar a mesa cheia. Ok. E... nossa. Se eu quiser trocar. Se eu quiser trocar seria até legal. Trocar seria até legal. Troque demais. Mas ele também tem um Ahmed não hat. Oaxa, vamos lá... Dei. O futuro é nosso. Contemplai as ferramentas da criação. Contemplai as ferramentas da criação. Bem jogado. Contemplai as ferramentas da criação. Contemplai as ferramentas da criação. Contemplai. Contemplai as ferramentas da criação. Contemplai as ferramentas da criação. O que é que está descontando para mim? Saudades Agilante? Também Ok Blizzard Ok Blizzard 21 Acho que vou ganhar ainda, ele não vai poder usar magia Já podia ter jogado isso aqui de boa né Ogro, você já viu um deck for fun que cria tipo Yogi baseado nesse carinha 2-6? Já Já Não, não, não Que susto velho, que susto cara Que susto dessa merda, dessa necromecânica Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Não, não